A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Brilhai nas trevas da mente Com força e luz reparai A criação novamente Dá-nos no tempo aceitável Um coração peritente Que se converta e acolha O vosso amor paciente A penitência transforme Tudo que em nós há de mal É bem maior que o pecado O vosso dom sem igual Um dia vem vosso dia E tudo então refloresce Nós renascidos na graça Resultaremos sem prece A vossa idade clemente Com toda a terra adoramos E no perdão renovados Um canto novo Cantamos Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo Nos trazer a salvação Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que a José Apacentais qual um rebanho Vós que sobre os querubins Vos assentais Apareceis cheio de glória e esplendor Ante Efraim Benjamim e Manassés Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo Nos trazer a salvação Convertei-nos Ó Senhor Deus do universo E sobre nós Iluminai a vossa face Se voltar Diz para nós Seremos salvos Até quando Ó Senhor Vos irritais Apesar da oração Do vosso povo Vós nos destes A comer o pão Nas lágrimas E a beber Destes um pranto Copioso Para os vizinhos Somos causa de contenta Desumbaria Para os nossos inimigos Convertei-nos Ó Senhor Deus do universo E sobre nós Iluminai a vossa face Se voltartes para nós Seremos salvos Seremos salvos Arrancastes do Egito Esta videira E expulsastes as nações Para plantá-la Diante dela Preparastes o terreno Lançou Lançou raízes E encheu A terra inteira Os montes Os montes Recobiu com sua sombra E os cedros do Senhor Com os seus ramos Até o mar se estenderam Seus sarmentos Até o rio Seus rebentos Se espalharam Por que razão Vós destruíste Sua cerca Para que todos Os passantes A vindimem O javali Da mata virgem A devaste E os animais O descampado Nela Pastem Voltai-vos Para nós Deus do universo Olhai dos altos céus E observai Visitai a vossa vinha E protegei-a Foi a vossa mão direita Que a plantou Protegei-a E ao rebento Que firmastes E aqueles que a cortaram E a queimaram Vão perecer Perante o furor De vossa face Pousai a mão Sobre o vosso Protegido O filho do homem Que escolheste Para vós E nunca mais Vos deixaremos Senhor Deus Dai-nos vida E louvaremos Nosso nome Convertei-nos Ó Senhor Deus do universo E sobre nós Iluminai a vossa face Se voltar Se voltar Diz para nós Seremos salvos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita Em nosso peito Pelos séculos Pelos séculos Dos séculos Amém Despertai Vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo Nos trazer A salvação Pública e em toda Terra As maravilhas Do Senhor Pública e em toda a terra Pública e em toda a terra Dovos graças ao Senhor Porque estando irritado Acalmou-se a vossa ira E enfim me consolaste Eis o Deus meu Salvador Eu confio e nada temo O Senhor O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria Bebereis no manancial Da salvação E direis naquele dia Dai louvores ao Senhor Invocai seu santo nome Anunciai suas maravilhas Entre os povos Proclamai Que seu nome é mais Suprime Louvai cantando Ao nosso Deus Que fez prodígios E portentos Publicai em toda a terra Suas grandes maravilhas Exultai cantando Alegres habitantes De Sião Porque é grande Em vosso meio O Deus Santo De Israel Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Exultai no Senhor Nossa força E ao Deus de Jacó Aclama Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e liras Suaves Tocai Na lua nova Soai a trombeta Na lua cheia Na festa Solene Porque isto é costume Em Jacó Um preceito Do Deus de Israel Uma lei Que foi dada A José Quando o povo Saiu do Egito Eis que ouço Uma voz Que não conheço Aliviei as tuas Costas De teu fardo Cestos pesados Eu tirei De tuas mãos Na angústia Me clamastes E te salvei De uma nuvem Trovejante Te falei E junto As águas De Meriba Te provei Ouvir meu povo Porque vou Te advertir Israel A se quisesses Me escutar Em teu meio Não exista Um Deus estranho Nem adores A um Deus Desconhecido Porque eu sou Teu Deus E teu Senhor Que é da terra Do Egito Te arranquei Abre bem a tua boca E eu te sacio Mas meu povo Não ouviu A minha voz Israel Não quis saber De obedecer-me Deixei então Que eles seguissem Seus caprichos Abandonei-os Ao seu duro coração Quem me dera Que meu povo Me escutasse Que Israel Andasse sempre Em meus caminhos Seus inimigos Sem demora Humilharia E voltaria Minha mão Contra o opressor Os que odeiam O Senhor O Senhor O adorariam Seria este Seu destino Para sempre Eu lhe daria De comer A flor Do trigo E com o mel Que sai Da rocha O fartaria Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exultai no Senhor Nossa força Nós somos Senhor Teu povo e Tua herança Teus olhos estejam abertos A súplica do Teu servo E do Teu povo Israel Escutando-nos toda vez Que Te invocarmos Pois Tu nos separastes Para Ti Como herança Dentre todos os povos Da Terra Nós somos Vosso povo Ó Senhor Misericórdia Misericórdia Senhora Vós clamamos Nós somos Vosso povo Ó Senhor Misericórdia Senhora Vós clamamos O vado Sob o peso Dos pecados Choramos De tristeza Misericórdia Senhora Vós clamamos Glória 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 ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Nós somos Vosso povo Ó Senhor Misericórdia Senhora Vós clamamos Recorda-te Recorda-te Meu filho Na vida Tinhas tudo Mas Lázaro Sofria Bendito seja O Senhor Deus De Israel Porque a Seu povo Visitou E libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa De Davi Seu servidor Como falara Pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder Dos inimigos E na mão De todos Quantos Nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos Pais Recordando A sua Santa Aliança E o juramento Abra O nosso Pai De conceder-nos Que libertos Do inimigo A ele Nós Se vamos Sem tempo Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurarem Nossos Dias Serás Profeta Do Altíssimo Menino Pois irás Andando A frente Do Senhor Para Aplanar E preparar Os seus Caminhos Anunciando Ao seu Povo A salvação Que está Na remissão De seus Pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre Nós Para brilhar O sol Nascente Para Iluminar A quantos Jazem Entre as Trevas E na sombra Da morte Estão Sentados E para Dirigir Os nossos Passos Guiando-os No caminho Da paz Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso Peito Pelos Séculos Dos séculos Amém Recorda-te Meu filho Na vida Tinhas tudo Mas Lázaro Sofria Celebremos a bondade De Deus Que se revelou Em Cristo Jesus E de todo Coração Lhe supliquemos Lembrar-vos Senhor De vossos Filhos E filhas Conceder-nos Viver Mais Profundamente O mistério Da igreja Que ela Seja Para toda A humanidade O sacramento Eficaz Da salvação Lembrar-vos Senhor De vossos Filhos E filhas Deus Amigo Do ser Humano Ensinai-nos A trabalhar Generosamente Para o Progresso Da civilização E a buscar Em todas As coisas O vosso Reino Lembrar-vos Senhor De vossos Filhos E filhas Levai-nos A saciar Nossa sede De justiça Na fonte De água Viva Que nos Destes Em Cristo Lembrar-vos Senhor De vossos Filhos E filhas Perdoai Senhor Todos Os nossos Pecados E dirigir Nossos Passos No caminho Da justiça E da verdade Lembrai-vos Senhor De vossos Filhos E filhas Ó Deus Que amais E restaurais A inocência Orientai Para vós Os corações Os vossos Filhos E filhas Para que Renovados Pelo vosso Espírito Sejamos Firmes Na fé E eficientes Nas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Nos abençoe Nos livre De todo Mal E nos conduz A vida Eterna Amém Em Amém Obrigado.